Primeira coisa, a Raspberry Pi tem a facilidade para você acessar seu sistema de entrada e saída. Então, os seus pinos GPIO já ficam disponíveis. A Raspberry Pi possui essa pinagem aqui, que são seus pinos GPIO, que possibilitam esses pinos GPIO você fazer conexão com hardware, com módulos relés, com LEDs, enfim, com componentes eletrônicos que você queira controlar. Então, por isso que eu coloquei aqui, ela tem a facilidade para conexão de circuitos e módulos eletrônicos. Então, se você pegar um processador de computador como esse aí, muitas vezes é difícil você ter acesso ao seu pinho GPIO, porque ele não foi projetado para isso. A Raspberry Pi, ela já é projetada para isso, para que você tenha acesso, para que você possa controlar. para que você tenha acesso, para que você tenha acesso, para que você tenha acesso, para que você tenha acesso. para que você tenha acesso, para que você tenha acesso a te acessar seu time de LinkedIn, para você, Campaign e oIns家 de Estado de Melagem no�� princAME, cumprindo este clique, foundation ecampo link no mercado por cima América, Ecampo junto o망las curriculum, eCTтоящ procure para nosabilizar. para que ela é um 힘. e não acontecem • sobre a momento oposição nos equipamentos systems determinadas. Greatmente tenha acesso que estou sentimos.